O Bitcoin continua aqui numa região de acumulação, a gente vai então juntos aqui mapear todos os níveis importantes para o Bitcoin no curto prazo, mas também aqui no longo prazo, onde o Bitcoin tem que segurar para a gente continuar aqui com esse bull market. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora no Bitcoin, não se esqueçam, quem está acompanhando aqui o canal mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa seu like para apoiar, isso aqui é muito importante, comente aqui também abaixo o que você está achando das análises, isso aqui é muito bacana mesmo, eu queria entender de vocês o que vocês estão sentindo aqui agora no mercado, se vocês estão mais bearish ou mais bullish, mais baixista ou altista, eu quero saber de vocês aí, comentem aqui abaixo a expectativa de vocês para o curto prazo e quem está chegando no canal aqui agora pela primeira vez de paraquedas, eu aconselho você aí se inscrever para acompanhar aqui as análises e também participe aqui do grupo do Telegram, que já são mais de 13.600 pessoas aqui no grupo, pessoal, vale muito a pena aqui, o grupo está ficando bem grande e muito saudável aqui, eu faço questão de acompanhar o que está acontecendo no grupo lá, para criar uma comunidade realmente bacana, pessoal trocar ideia sobre criptomoedas aí, então eu aconselho vocês participarem, todos a participarem, eu também tenho um canal de alertas no Telegram que eu boto todas as minhas, tudo que é importante relacionado ao Bitcoin, então vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora no curto prazo que a gente está vendo para o Bitcoin, a gente está nessa região chatinha aqui de acumulação, então isso aqui pessoal, é uma região complicada aqui de operar, eu aconselho vocês ficarem aqui, tomarem muito cuidado nisso aqui, a gente fez aqui então, eu até falei para vocês em outros vídeos, a gente fez aqui, formou aqui essa ABC, então aqui a gente está em uma região de acumulação, definição para onde a gente vai com o preço, será que a gente vai fazer aqui agora buscar regiões um pouquinho mais abaixo, essa pergunta toda aqui agora, a gente vai buscar regiões mais abaixo que romper aqui, inclusive perder a região dos 39 mil e 500 dólares, ou a gente vai conseguir agora de fato romper essa LTB aqui e voltar a subir com o preço, então essa aqui é a definição que a gente está para o Bitcoin aqui agora e essa região de acumulação aqui de definição, conciliação do preço, que vai, que o Arons dizia, o próximo rompimento. Então essa região aqui pessoal, não concilia ficar muito quebrando a cabeça aqui operando, porque é bem estressante, já fiz aqui no passado isso, e sempre é um estresse, é realmente complicado. Se for operar aqui, se você está confiante, se for um pouquinho mais scalper aí, eu quero que faça a trade, no caso não entre com a mão pesada nem muito alavancada, porque tem muita armadilha nessa região aqui, como dá para ver, pessoal. Então pessoal, o que eu estou de olho aqui agora é o seguinte, primeiro, eu comentei para vocês, porque eu estou um pouquinho bearish aqui agora para os próximos dias para o Bitcoin, não estou muito, por três fatores pessoal, primeiro a gente continua aqui tendo muito volume, mais volume na queda do Bitcoin, que tem mais volume que na compra, esse aqui é o primeiro fator, o segundo fator também pessoal, que eu estou um pouquinho mais bearish aqui agora para os próximos dias, a gente também aqui tem os indicadores de sentimento, que a gente está com long short ratio aqui, que é essa linha amarela, subiu muito, foi para a região aqui de 1.7 aqui agora, as sardinhas aqui que eu cpd das sardinhas estão comprando também, então a gente sabe quando acontece isso aqui pessoal, a tendência é a gente ter mais correção para o preço também, então fiquem atentos aqui agora, e também no book de ordens aqui a gente tem muito aqui, tem mais ordens de venda aqui do que compra pessoal, a gente tem aqui praticamente 197 milhões aqui de dólares contra 150, então 1%, então aqui nesse momento, está mostrando o descadador de sentimento para mim, mostrando que a coisa está um pouquinho mais bearish para o Bitcoin também, e pessoal, a SP500 também está me incomodando um pouquinho, a SP500 aqui, a gente teve essa queda ontem, acabei ontem não conseguindo fazer o vídeo, tive uns compromissos aqui, mas a SP500 eu comentei no grupo do Telegram, abriu com queda como era esperado, então isso levou aqui o preço que tem essa correção também aqui agora. Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora no curto prazo, as regiões importantes que eu quero mostrar para vocês, vamos voltar para o gráfico aqui de 4 horas primeiro, então primeiro pessoal, essa cunhazinha aqui agora para o Bitcoin, então para mim pessoal, aqui é o seguinte, eu estou aqui um pouquinho olhando de níveis mais abaixo, vou mostrar para vocês aqui que níveis são esses aqui agora, eu estou de olho, para tentar acumular aqui Bitcoin nessa região pessoal, seriam os últimos níveis na minha opinião, se Bitcoin buscar, para a gente poder entrar aqui com ordem de compra, inclusive, aqui que eu estou, pessoal, apostando muito nessas regiões aqui agora, eu acumulei em regiões 40 mil dólares, bastante aqui também, mas ainda tem um pouquinho de caixa aí pessoal, tentando comprar nessas regiões um pouquinho mais abaixo, enfim, eu vou mostrar para vocês todos esses níveis aqui importantes aqui agora para o curto prazo, pessoal, então vou até olhar para o, aqui também tem o VPVR também na terminal da TANI pessoal, com vocês olharem aqui, esse indicador aqui é um indicador bem interessante, inclusive no TrendView, esse indicador aqui é pago, então eu conselho vocês baixarem o terminal da TANI, quem não tem o TrendView Pro, baixa o terminal da TANI aqui, vocês podem, além de operar direto nas corretoras, vocês podem operar direto no terminal aqui, você tem acesso a esses indicadores aqui, como o VPVR, que é um indicador Pro. Então pessoal, aqui agora no curto prazo é o seguinte, para comprar Bitcoin aqui agora, para mim, a gente tem que romper essa faixa aqui dos 45 mil dólares, essa região aqui para cima, idealmente pessoal, aqui seria a região dos 47 mil dólares, aqui acima desses níveis aqui, daí sim a gente pode ficar um pouco mais bullet com Bitcoin, mas mesmo assim seria importante romper essas regiões aqui. Então, para mim aqui é a melhor compra para o Bitcoin, todos esses níveis que vão ser resistências, para mim pessoal, estou buscando aqui agora ver níveis, na verdade, de suporte para o Bitcoin, para poder fazer compra, porque aqui pessoal, vai ser bem complicado, de querer comprar, fazer a compra ideal. A não ser que a gente tenha aqui, por exemplo, um rompimento dessa LTB, aqui é uma confirmação, a gente poderia comprar aqui numa confirmação, enfim, daí sim, mas aqui, para mim, se Bitcoin buscar níveis mais abaixo, pessoal, eu estou apostando aqui ainda, nesse bull market, essa aqui é a minha expectativa aqui agora para o médio prazo. Então, para o curto prazo, estou um pouquinho bearish, olhando níveis aqui mais abaixo, mas para o médio prazo, que eu estou realmente médio e longo prazo, até o final do ano, pelo menos pessoal, até novembro, eu estou aí otimista com o mercado, por enquanto. Então, vamos ver como vai ser esse P500 também, a gente vai acompanhar, vou até falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre isso. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui agora no detalhe, eu vou mudar aqui, inclusive, para o TrendView, para a gente dar uma olhada aqui no detalhe sobre o Bitcoin, pegar o gráfico da Bitstamp, porque, na verdade, a Tânia aqui não tem o gráfico da Bitstamp, eu dou uma olhada lá, então, eu vou dar uma olhada aqui no seguinte, eu vou puxar aqui, então, vamos olhar aqui o Bitcoin no gráfico 4 horas, eu estou acompanhando aqui, de novo, nessas linhas aqui, pessoal, até ajeitar essa linha aqui, inclusive, eu ajeitei na Tânia aqui, não acabei não ajeitando, a gente tem também aqui agora esse triângulozinho aqui também, formando para o Bitcoin aqui agora, e vamos olhar que níveis importantes são esses aqui, pessoal, que eu estou acompanhando aqui agora. Para isso, vou dar uma limpada aqui nessas linhas aqui agora, que não precisa, depois eu posso redesenhar elas sem problema nenhum, e olha só, o que esses níveis aqui estão mostrando para a gente para o Bitcoin? Como é que a gente sabe quais são os níveis importantes, suporte e resistência, pessoal? O Bitcoin aqui, qualquer maioria dos ativos funcionam aqui, tudo Fibonacci, pessoal, não tem muito mistério, vocês querem entender por que tem resistência, suporte, é só mapear aqui em Fibonacci, então, eu vou usar aqui a extensão de Fibonacci, a gente tem aqui uma, a gente tem aqui também, então, uma formação aqui, até desenhar para vocês, a gente tem aqui o, deixa eu ver se consigo puxar aqui os meus indicadores, as minhas ferramentas favoritas aqui, acabei, ela está aqui, então, a gente tem aqui um pivô de baixo aqui, formado para o Bitcoin, a gente fez esse pivôzinho de baixo aqui, então, isso aqui, pessoal, a gente pode olhar aqui, então, níveis importantes aqui, tanto de extensão e projeção Fibonacci, então, o que eu estou olhando aqui agora? Vamos olhar aqui a extensão Fibonacci, então, desse topo aqui, até esse fundo que a gente fez aqui na região dos 42.800 dólares, depois a gente teve aqui essa, esse pullback aqui do Bitcoin, a gente pode ver aqui, todos esses níveis importantes aqui, pessoal, está tudo mapeado aqui, então, todos esses níveis que a gente está olhando aqui agora, resistência nessa região de 382, aqui também em região de 0.5, a gente não conseguiu passar, teve suporte aqui na região de 7.800, a gente não buscou 100% de extensão Fibonacci, e está onde aqui, pessoal? Qual que é o próximo alvo se Bitcoin perder aqui? Para mim, se Bitcoin perder a região dos 40.784 dólares aqui, 40.700 dólares, provavelmente a gente vai, então, aqui buscar a região dos 38.600 dólares, que é 100% de extensão Fibonacci, é um nível aqui importante que eu estou de olho aqui agora, e todos os níveis aqui do Fibonacci estão mapeados aqui agora, no curto prazo para vocês, então, acompanha esses níveis aqui de extensão Fibonacci, para vocês terem uma noção de todos os níveis de suporte e resistência para o preço, pessoal. Outra coisa que vocês podem fazer também aqui agora, alguns traders gostam de fazer isso aqui também, é puxar aqui um Fibonacci, fazer uma projeção aqui do Fibonacci, basicamente fazendo assim, então, aqui puxando até esse fundo que a gente fez para o Bitcoin, idealmente seria aqui nessa região, pessoal, eu gostaria de pegar níveis mais de suporte que a gente teve para o preço aqui, mas vamos olhar aqui primeiro esse primeiro nível aqui, então, vários traders olham aqui no pivô de baixa, por exemplo, ou pivô de alta, é o próximo alvo que seria, arrastando aqui essa região, a região dos 382 aqui para onde o Bitcoin rompeu, isso levaria o preço aqui, próximo alvo na região dos 37.000 dólares, que seria bem próximo desse fundo aqui também, pessoal, então, são níveis que eu estou de olho aqui agora, então, a gente tem, ou até um pouquinho, olhar aqui no caso aqui, tirar esse suporte aqui para o Bitcoin, essa região aqui como suporte, já vê que o nível aqui vai dar exatamente de novo na região dos 38.600, então, eu tenho hora de compra aqui nessa região dos 38.600, também aqui pessoal, nessa região dos 37, eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin, pode ser que a gente pegue esses níveis aqui agora, para o curto prazo, pessoal, eu quero mostrar para vocês também aqui, o que eu estou de olho aqui mais para o longo prazo, para o Bitcoin, isso que é muito importante. Também, pessoal, algo interessante para acompanhar aqui agora no gráfico diário, vou mostrar para vocês aqui o RSI, vou puxar o RSI aqui rapidamente, vou mostrar para vocês, estou acompanhando também aqui do RSI diário, essa LTB aqui, então, acompanhe essa LTB aqui, é bem importante, na minha opinião, a gente conseguindo romper essa LTB aqui para cima, a gente pode começar a ficar, a coisa pode ficar interessante para o Bitcoin. Lembre-se lá que a gente teve aqui, por exemplo, essa região aqui no diário, a gente teve aqui uma LTB que durou vários meses, praticamente quase meio ano aqui, pessoal, essa LTB aqui, a gente acabou aqui no RSI, vamos puxar assim de novo, a gente ficou aqui com essa LTB um tempão, quando a gente rompeu essa LTB para cima, a gente teve um pump muito forte aqui do Bitcoin, então, aqui agora, nesse momento, estou de olho também aqui nessa LTB aqui do RSI, aqui no diário também, então, a gente conseguindo romper essa LTB para cima, a gente pode ter pump do Bitcoin aqui agora. Por enquanto, pessoal, enquanto isso aqui não acontecer, eu vou estar aqui bearish com o Bitcoin, olhando níveis mais abaixo. Vamos puxar aqui o gráfico mais, o índice do Bitcoin, no mais longo prazo, pessoal, vou mostrar para vocês que eu estou de olho aqui agora, esse aqui é o gráfico que eu posso usar, aliás, estou usando esse gráfico aqui, em várias análises aqui que fiz para o canal, eu vou mudar para o gráfico logaritmo também, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu estou aqui, quero mostrar para vocês, o que é importante agora também, pessoal, a gente conseguir ficar acima, vou pegar aqui agora, essa região aqui do Bitcoin, conseguir ficar acima aqui agora, vamos testar uma LTB aqui, no gráfico logaritmo, nesse fundo aqui, até esse topo, pessoal. Então, aonde o Bitcoin está testando aqui agora, deixa eu ver se eu desenhei direitinho aqui agora, sem arrastar aqui, essa aqui é a linha do Halving, então, aqui seria desse fundinho aqui do Bitcoin, está até tocando, fez um toque aqui, outro toque aqui nessa região, mais ou menos aqui, então, esse é o nível pessoal aqui, seria próximo de novo, próximo de novo dessa região aqui, seria próximo da região aqui dos 38 mil dólares, mais ou menos, seria aqui o último aqui, suporte para o Bitcoin, na minha opinião, um suporte importante, nessa LTB aqui, na escala logaritmo, eu consigo dar uma olhada aqui nisso, por que pessoal? Se a gente olhar a história do Bitcoin também aqui, vou mudar para o gráfico semanal, vou dar uma olhadinha no gráfico semanal, a gente tem outras LTBs aqui importantes, então, a gente tem uma LTB aqui também, é quando o Bitcoin perdeu, aqui, esse aqui foi o último bull market, quando o Bitcoin perdeu, vou aumentar um pouquinho essa tela aqui para vocês, a gente perdeu aqui esse suporte dessa LTA, que agora também a gente acabou entrando no bear market também, então, aqui também pessoal, acabou entrando, perdemos aqui o suporte dessa LTA aqui, a gente acabou entrando no bear market, acompanhem também a média aqui de 50 semanas, eu mostrei para vocês aqui nos últimos vídeos também, vamos puxar a média de 50 semanas, já está aqui, então, a média de 50 semanas a gente está aqui exatamente nessa região também pessoal, muito próximo aqui, está aqui agora, essa média está aqui nos 41.900 dólares, a média aqui de, desculpa, 39.300 dólares, desculpa, essa aqui é a média de 50 semanas, isso aqui pode ser um suporte muito bom para o Bitcoin, mas eu estou de olho aqui realmente para comprar na região ali mais ou menos nos 38.600 dólares e nos 37.000 dólares mais ou menos pessoal, até com hora de compra, inclusive aí está bem arriscado, não façam isso, mas eu estou com operação aí de alavancagem nessa região aí, então olhando aqui realmente com o stop, com o stop bem posicionado aqui em regiões de stop, caso o Bitcoin pegue ali nessas regiões, eu vou conseguir fazer, entrar com horas de compra e alavancar bem para poder, eu faço muito disso, o Bitcoin cai, eu boto horas de compra ali em regiões que eu vejo que tem suporte, e ali, num possível pullback, liquidando o pessoal, num possível pullback, eu consigo fechar a operação e ter um lucro legal, eu faço bastante isso aí, também é uma estratégia que eu gosto de fazer aqui, que é mais arriscado, mas tem fazendo um bom estudo de suportes ali para o Bitcoin, dá certo pessoal, então isso aqui realmente é mais por experiência, eu vou de repente fazer mais um pouquinho, fazer alguns vídeos sobre isso, mostrando para vocês também aqui no canal, tá bom? Então pessoal, esses são os níveis que eu estou olhando aqui agora, para o Bitcoin, aqui mais do médio e longo prazo, então muito importante a gente conseguir segurar, nessa LTA aqui agora, então fiquem de olho aqui agora, no curto prazo, a gente vai segurar esses níveis aqui agora para o Bitcoin, para mim segurando aqui pessoal, a gente vai fazer aqui, formando aqui, começar a formar, essa onda 3 que eu falei para vocês no último vídeo, então a gente formaria aqui, seria mais ou menos isso aqui, já tinha mostrado para vocês no último vídeo sobre isso, até puxar aqui de novo, a gente estaria formando aqui agora, essa onda 3 aqui na minha opinião, seria mais ou menos isso aqui, a onda 1, a onda 2 aqui agora, e faria formando aqui a onda 3 pessoal, e essa onda 3, ela aqui seria muito maior que essa onda 1 aqui no caso, então realmente pessoal, a gente tem um potencial aqui bem grande para o preço Bitcoin, se a gente começar a formar aqui essa onda 3, rompendo a região aqui dos 65 mil dólares, a coisa vai ficar bem linda para o Bitcoin, vai ser muito fácil o Bitcoin buscar aí os 100 mil dólares, vamos olhar aqui também a dominância do Bitcoin então pessoal, que a dominância não mudou muita coisa, então ainda está botando risco na minha opinião, gostei de ver a dominância subindo muito mais, então para mim aqui, eu acho que ainda tem oportunidade na minha opinião pessoal, de sair fora das altcoins, porque de qualquer forma altcoins é o risco máximo que você pode estar, na minha opinião a gente vai ter aqui pump da dominância do Bitcoin, sendo o Bitcoin caindo ou subindo, a gente vai ter pump da dominância do Bitcoin, então eu conselho que vocês se posicionarem mais em Bitcoin, essa é a minha recomendação que eu estou fazendo há bastante tempo aqui já, esse Bitcoin começou a atingir esses níveis aqui, eu comecei a posicionar mais em Bitcoin e dólar, eu comentei para vocês no vídeo do canal sobre isso, e agora aqui pessoal, essa minha expectativa é a gente ver a dominância aqui voltando a subir, essa aqui eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin, em relação a SP500 pessoal, olha só, está aqui caindo a SP500 aqui agora, isso aqui está botando bastante risco aqui agora no mercado, então isso está me deixando aqui, é um outro motivo que está me deixando bearish aqui para o Bitcoin, vamos ver que o Bitcoin vai se comportar aqui agora, é importante não perder esse fundo aqui pessoal, a gente não perdendo esse fundo aqui na região dos 4.300 pontos, isso aqui seria bem importante, idealmente conseguindo fazer aqui, continue mantendo aqui, fazendo fundos mais altos aqui, a gente está bem ainda, mas vamos ver como vai ser aqui agora, fiquem de olho na SP500, que pode botar muito risco no mercado aqui agora, realmente os mercados nacionais têm uma correlação muito grande para o Bitcoin, a gente tem que ficar atento aqui agora. Tá pessoal, então hoje mais tarde vai ter o vídeo do professor Edgar Moraes, falando sobre a análise de um chunk, está muito bacana pessoal, conselho vocês a assistirem o vídeo do professor Edgar, vou postar aqui há mais ou menos 2, 3 horas aqui no canal, então se inscreva aí, ative as notificações de vocês para não perderem os vídeos, deixa o like, então a gente se vê aí muito em breve para mais um vídeo, um abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.